Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje, Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Esse é o primeiro clássico vovô que eu trouxe aí pro canal Já trouxe final contra o Flamengo, já trouxe contra o Vasco na semifinal Trouxe outra final contra o Flamengo, trouxe agora contra o Flamengo no Brasileirão E esse tá sendo aí o primeiro clássico vovô O primeiro confronto aí que teve entre o Fluminense e o Botafogo que eu pude ir Mas acontece, né? E como vocês podem ver, todos os primeiros clássicos que eu trouxe aí pro canal O Fluminense saiu com a vitória Então hoje não vamos fazer diferente Conquistar aí 3 pontos, ver se a gente entra no G4, né? Já que é no Maracanã Se você não viu o último vlog contra a Universidade Católica O primeiro link é na descrição, só clicar Ficou show de bola aí, os 4x0 Demos um show em cima deles E é isso rapaziada, quando chegar lá no Maracanã eu volto a gravar pra vocês Tamo junto Então rapaziada, já entramos aqui no estádio Aí, aquele atraso zilhei, né? Falta aí o que? 3 minutos pra começar Mas, tamo aí, é isso aí Tô aqui com... Calma aí Tô... Tô aqui com o Daniel E a gente tá falando pra caralho porque, né? Sabe como é que é o Guadulho Já tocou até o hilo Vamos ver se a gente chega lá Antes de começar o jogo, é nóis Autoriza o Weckler-Hilway Pola rolando aqui no Maracanã O Guadulho 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 Jogou lá na esquerda pro Scarpa Olhou pra área Fez o levantamento na direção do Pedro O Rabelo desviou Sobrou no Wellington Então sim O go, go, go O go! O go! O Jair tá mudando Tá descansando alguns jogadores E a opção pra esse jogo Ele escolheu o Igor Rabelho Que também é um ótimo zagueiro Muito bom zagueiro Olha a bola lá pra dentro O Dario Arnaldo chegou Ganhou Chegou na frente Cruzou Julio Cesar Olha o rebote Foto pra caralho Foto pra caralho Isso é milagre Porra Foto no Cartola pra caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Scarpa vai para a bola Jogou curtinho ali com o Wellington Silva engana a marcação do Pimpão Wellington no cruzamento no bate remate sobre o Pedro que batão cruzado E aí 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 Lucas avançou, tocou, boa bola para o Pedro. Olha a bola para o Lucas em Fluminense, cruzamento do Lucas na área, o Wellington Silva desligou. Vitor Luiz puxa mais atrás para o Matheus Fernandes, rolou para o Rodrigo Lindoso, tocou de calcanhar o pimpão para o Roger. Avança o Marcos Vinícius, abre espaço para bater para o Dona Trave. Arnaldo, encontrando livre o Marcos Vinícius, ele faz o passe para o Roger, gira. O Fernandes abriu o cruzamento do João Paulo, chegou aqui no pimpão, evitou a saída, controlou bem a bola o Rodrigo Pimpão. Mandou para a área, Marcos Vinícius arrumou, bateu. João Paulo, de perna direita, levantou, toque no Roger. Mano, não é possível, não é possível. Eles estão na mão do Roger. Eles estão na mão do Roger. Do Roger. Sei lá se vai no Roger. Foda-se. Eles estão na mão do Matavu. Foda-se. Cabeça já tocando para o Scarpa Bovou bem ali a marcação Saiu de dois, ótima jogada do Gustavo Scarpa Vem Fluminense, canhotinha bateu bonito Então rapaziada Fim do primeiro tempo aí Cara, não tem muito o que falar né Fluminense tá É, eu tenho muito o que falar sim Mas, entendeu Chega a doer Tem que falar essas coisas, mas cara Valeu Mas é isso aí Deixa assim mesmo cara Cara, time do Fluminense tá aí Apagado no jogo A gente teve os lances assim de perigo e tal Mas fora isso, só deu o Botafogo Não é à toa que a gente levou um gol bobo né O time tá muito perdido Tá fazendo nada, tá fazendo nada E pior que tipo, tu vai mexer no time Não tem quem colocar cara, no banco Não tem quem colocar, isso que é foda Eu acho que tipo assim O time pra voltar pro segundo tempo Tem que voltar completamente diferente Bom, o time tá merda Tem que voltar diferente pra essa merda Tem que, sei lá Porra, foda-se Tem que voltar melhor Tem que jogar direito Tem que parar de dar espaço Pra porra do Botafogo É mesmo Tem que ter espaço pra jogar toda hora Fica tudo picado Essa merda desse jogo O time do Botafogo A gente tá tomando bola de Roger e Pimpão Caralho Que porra de dupla de ataque é essa gente Que porra Verdade A porra do Pedro Não é um adversário travante Não sabe dominar uma bola Então mano, é isso O time do Fumei tem que voltar diferente Se não voltar acordado Já era Vamos levar mais gol E não vamos conseguir fazer o nosso Mas cara, ainda tem o segundo tempo todo Dá pra virar esse jogo Com certeza mano E eu confio mano A gente vai virar essa porra Vai levar a vitória pra casa 3 pontos G4 Escuta o que eu tô falando Escuta Cara, tem que ter fé mano É só eu aparecer assim Mas tem que ter fé cara Tem que ter fé O importante é ter fé Olha Abriu meu rosto No final a gente vai ver com a minha Tu é cara Tu tá desmerecendo o time Tu tá desmerecendo o time Olha só Vamos ganhar Autoriza o Wagner Heuwey Paula Rolanda É o segundo tempo pra você Ligado aqui no Clássico Avançando Segurou ali um pouquinho Abriu na esquerda Pro domínio do Mascarenhas Escorrega 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 Vida campeão Vamos dar Vamos ter o mais Nessa taça Vamos Vamos Fluminense Colcar em corraça Não vale Me cantar Boa bola pelo meio Lá vem o Fluminense Desce a bola pra dentro da área Lucas vai pro cruzamento Levanta Olha o toque na trave É assim que é tudo bom Caralho Ele joga pra caralho É tomar no cu Com�idades Vamos vencer, vamos virar nem ser Volto, volto, vamos tricolor Cor also, vamos tricolor Coro não, não! Não foi, não foi, mas não foi, não foi, não foi, levanta! Levanta, levanta, levanta a puta, levanta comigo! Caralho, levanta! O outro Deus, o nosso povo te abraça Nem apelando pra santa a bola tá entrando Nem é assim Esse gê de merda Que é o meu Que não tem um centroavante Que saiba fazer o pivô Não tem um armador que saiba armar Não tem Cara, eu não sei o que tem o meu time Ele vai fazer a mesma jogada, o jogo todo Mas vai ter que amanhã fazer um gol Cara, eles tomam gol do Roger Eles tomam gol do Roger Eu tô, caralho, eu tô confuso com isso, cara Eu não quero uma bola sem dedo Ah lá, filho da puta Ah lá, caralho Vai, vai, vai Vai botar 20 mil pontas Só tem ponta no jogo Não dá pra jogar, cara Não dá pra jogar Vai tomar no cu Vai se fuder Caralho O Henrique tá de centroavante O Abel botou o Henrique de centroavante Ele é zagueiro, caralho Vai tomar no cu Os carpas, os carpas sabem errar, caralho Não sei o que eu vou fazer Chega, chega, chega Chega do Danense, chega Chega dessa merda, bora A gente me amoiar Fica amor em toda a terra Amor em volta ao seu filho Canta feliz a torcida do mundo Mais amado do Brasil Meu coração acelera Eu não paro a cantar Amor em volta ao seu filho Vamos lá Vamos lá Vamos lá